Oi, oi, gente. Meu nome é Jessica e estamos no dia 2 de janeiro já. Acabou que eu não gravei ontem, porque eu tava perto que eu tô agora. Eu tava com som, com os caráteres, cheio de dor no peito, lavava o óculos. E no mercado. O que que vem aqui? Meus petiscos, mamãe. Ah, mamãe, que coisa pra você, cara. Ah, meu Deus, abre logo, mamãe. Abre logo isso, mulher. Quero saber de que é, mamãe. Abre, abre. Ah, meu Deus, que emoção deixa eu sentir o cheiro, mamãe. Sentar o que, mulher, abre logo isso. Tá meio estranho, mamãe. Tá gostoso, mamãe. É uma florzinha. É uma florzinha. Milho e picô. É, tu acabou de comer milho. Você me enganou, mamãe. Não é de milho. Mamãe não tem gosto ruim. É bem gostoso. O picô, o que que eu vou? Vovô, ela não me deu ainda. Pega pra mim. Tá metade. Tem um picotinho. Viu, mãe? O vovô me deu. Você tá com o jopotinho cheio. Obrigada, mamãe. Enfim, tem isso aqui pra lavar do churrasco. Tem isso aqui que eu vou botar até agora em máquina. Eu dei uma limpada na máquina, porque tava imunda. Porque eu pudei os panos ali. Vou pegar o outro pano lá também. Uma coisa pra cá, pra colocar pra lá. Mas essa máquina é que ela é muito grande. Então, o certo era fazer ela cheia. Mas como não tem coisa pra encher ela o suficiente, aí eu coloco o que dá. Olha o tamanho daquela aranha ali. Olha, Jesus. Deixa eu botar as coisas pra lá na máquina aqui. Uma vassagrade. Vou botar aqui em cima. Com esse de editar vídeo, eu tenho que fazer tudo um dia antes, né? Na edição. Porque eu tiro um dia só pra editar na calma, na parma do Senhor. Vou ajustar ela não correta. Ela vai ficar tudo calhada. Ela vai ficar bonitinha. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí Já estamos no dia seguinte de ver quem esqueceu de gravar. Pois é, eu. Porque eu sou uma jumenta. Eu sou uma jumenta. Enfim, limpei o quarto todo. Porque eu não estava aguentando mais da sujeira. E esse espelho, eu sempre esqueço de lavar ou se limpar. Ou seja, eu limpei tudo, esqueci o espelho pela milésima vez. Como o espírito da limpeza, como o espírito da limpeza que se manifestou em mim, ele deu uma limpada aqui fora também. E vou esperar o André chegar, pra vocês verem como é que ela fica com o André. Não é?